Oi minha gente, bom dia iniciando um vlog nesse canal Porque não é só de achadinhas que se vivem uma youtuber, né? Tem muita gente que pede pra eu gravar vlog do meu dia a dia E aí eu resolvi fazer algumas coisas hoje e eu resolvi começar a gravar pra vocês, tá bom? Não é muita coisa, esse vídeo vai ser bem rapidinho Mas é porque tem gente que gosta também desse tipo de conteúdo E como aqui eu quero atender a todos os pedidos de vocês, pelo menos eu tento Eu resolvi gravar esse vídeo, tá bom? Vou fazer algumas coisinhas e vou mostrar pra vocês Então já se inscreve no canal, se você é novo por aqui, caiu aqui de paraquedas Se gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários e deixa teu like que também é muito importante, tá bom? Um beijo e vem acompanhar o vídeo E agora eu vou lavar esses pratinhos aqui que eu deixei de ontem Porque não estava muito afim de lavar E aí eu disse, não, deixa que amanhã de manhã eu lavo Eu vou deixar vocês aqui Pra irem me acompanhando E aí Amém. 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 lugar, porque sou ansiosa, não é mesmo? E a manta que a gente fez de manta, né? Na verdade, quem acompanhou o vídeo de comprinha, se você não viu, vai ver, é um dos últimos vídeos aqui do canal, antes da semana de achadinhas, que a gente comprou na Tokstok, eu e uma amiga minha, compramos uma toalha de mesa pra fazer de manta no safá, e deu super certo, aí eu vou mostrar pra vocês agora. E aí ficou assim, a gente não tá muito arrumadinha, esticadinha não, mas ficou dessa forma, eu coloquei as almofadas também, todas em tons neutros, né? Tirei aquelas verdes, troquei com as do quarto, porque essas pretas ficavam no quarto, e aí coloquei as verdes pra lá e trouxe as pretas pra cá, e ficou dessa forma, tudo neutrinho, eu achei que ficou ótimo, o que vocês acharam? Já achei que deu uma clareada aqui na sapo, e como eu já comentei com vocês em outros vídeos, eu pretendo colocar a cortina, branca aqui no meio, pra dar mais uma clareada, né? E aí eu já achei que já deu esse efeito. E o rome que eu comprei na Ale Biscuit, e a lamparina já estão aqui também, não vão ficar aqui, tá? Vão pra minha mesinha lateral, como eu comentei com vocês, mas por enquanto, como não tinha lugar pra guardar, e pra não ficar baulando por aí, eu disse, ó, vou deixar eles aqui no rack mesmo por enquanto, e é isso. Minha plantinha não está aqui, está tomando sol, é o meu lugarzinho preferido dela, da casa, e é isso, olha como o dia tá lindo hoje, minha gente. Agora apareceram essas nuvens aqui, mas ó que lindo, o céu tava incrível, inclusive mexeu lá no Instagram, caso você não me segue, vai lá dar uma olhadinha, porque eu tô sempre ativa por lá, tá bom? E outra coisinha que eu queria comentar com vocês, esse porta guardanapo, foi eu que fiz. Ai, minha gente, eu tô muito, ó, essa quarentena, eu tô muito arteira, viu? Sinceramente, esse daqui eu fiz com corda sisal e cola quente. Simplesmente colei a cola quente aqui nas pontinhas, né, cortei, e ficou desse jeito, ficou aqui no lado de, no lado não, manchado de um tecido vermelho, que eu tentei colocar aqui, mas não ficou legal, aí eu tirei, e ficou assim, olha que bonitinho, bem rústico, né? E aqui, minha gente, olha que cantinho mais bonitinho, ficou meu porta tempero com a minha tábua da comercial São Félix, tá bom? Olha que lindo que ficou, eu coloquei os temperinhos aqui, coloquei mais alguns aqui, mas ainda tá faltando. Aí eu vou comprar mais três potinhos desse, pra terminar de completar aqui, né? E vai ficar assim, minha gente, olha que coisa mais fofa. Esse meu saleiro aqui, eu comprei na Lê Biscuit, bastante tempo atrás, mas eu amo ele, acho ele lindo. E essa tábua aqui, gente, fui eu que fiz também nessa quarentena. Esse aqui, na verdade, é papelão, e eu pintei, fiz essa estampa de mármore, igualzinho aqui, ó, nessa outra tábua que eu também fiz. Olha, nessa quarentena eu me saí uma arteira profissional, viu? Me achando, né? Mas digam aí se vocês gostaram. Inclusive, alguns amigos lá no Instagram, né, onde eu mostrei, pediram pra eu gravar como é que faz essa estampa de mármore. Eu simplesmente amei. Isso aqui é uma tabinha mesmo, de MDF. Aqui não, aqui já é um papelão. E eu fiz também aqui, ó, nessa outra tábua, e pintei de preto ali em cima. E é isso. Vocês querem que eu mostre aqui, minha gente, como foi que eu fiz isso? É bem facinho de fazer. Sei que tem que ter algumas habilidades manuais, mas... É bem fácil. Vocês vendo, vocês conseguem, eu acredito. E digam aí o que vocês acharam, gostaram do meu novo cantinho, porque eu fiquei apaixonada. E em breve, já adiantando aqui uns spoilers pra vocês, teremos novidades sobre essa pia. E é isso. Gostaram das novidades por aqui, por UAP? Vai sair um bolito nessa sexta-feira. Já tô aqui com o material que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo que eu uso. Que eu uso três ovos, uma margarina de lime, duas xícaras de trigo, é o fermento, né? Uma xícara de açúcar e um pouquinho de leite. Só pra deixar a massa molinha, tá bom? E só isso. Bater, depois ir pro forno, 180 graus. E é isso. Depois eu mostro pra vocês. Eu vou colocar um pouquinho de chocolate também. Depois eu mostro pra vocês o chocolate que eu uso. Que é muito bom, minha gente. Depois eu mostro. Pera aí, deixa eu terminar aqui. Pera aí, deixa eu passar aqui. E 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 aí, deixa eu passar aqui.